Música Na manhã do dia 6 de fevereiro, cerca de 180 trabalhadores que estão construindo as casas populares do bairro Santo Ediviges entraram em greve. Eles alegam que a empresa Darman, responsável pelas obras, não está cumprindo as suas obrigações, como o prêmio de produção que foi reduzido em 50% e ticket de alimentação. Há reclamações também sobre os alojamentos, pois moram cerca de 18 pessoas em uma casa de dois quartos. Os empregados mostraram seus contra-cheques e alegam que com um salário desses não dá para viver. Segundo o pedreiro Aníbal, uma pessoa responsável pelo setor de recursos humanos esteve no local e decretou que eles pedissem contas. Mas eles clamam por justiça e querem que a empresa Darman cumpra seu papel pagando os devidos direitos aos trabalhadores. Eles cortaram o nosso, o ticket de alimentação da gente, cortaram a nossa produção, porque nós tínhamos que fazer quatro casas por dia, nós continuamos fazendo essas quatro casas, a mesma coisa. O pagamento nosso está vindo totalmente defasado todo final de mês e quando vem, já vem com erro de pagamento. Que erro é isso? É igual, por exemplo, nós temos um direito de prêmio de produção que eles não pagam mais, cortaram ele. E pagamento da moçada vem aí, pedreiro aí, às vezes pagar ele os 900 e pouco de pedreiro, ele está recebendo 700 e poucos reais por mês. Qual é o pai de família que paga hoje, que recebe um salário de 700 e poucos reais para tratar de família? É uma situação complicada. Nós tivemos uma reunião mais cedo com o pessoal da empresa, o pessoal da empresa fizeram, foi uma ameaça para a gente. Qual o tipo de ameaça? Que o funcionário que não estiver satisfeito com a empresa, que pede conta. E nós colocamos na cabeça dela o seguinte, que pedir conta ninguém vai, se quiser eles mandam embora. Mas voltar a trabalhar, ninguém vai voltar a trabalhar até segunda hora, até chegar num acordo de liberar o nosso stick que está cortado, nossa produção que está cortada. Isso tudo que a gente está querendo. O aumento do salário? Nós tivemos fechado pelo sindicato que é de 8,6% e eles não pagaram desde 90. Então, isso trouxe para nós um transtorno muito grande. E a cobrança de produção dentro da empresa é muita cobrança e cumprimento com os deveres da empresa é nenhuma. De quem que é a empresa, o senhor sabe? Essa empresa é daquele projeto do Pacto de Minha Casa e Minha Vida. A empresa do Carlos Alberto. Carlos Alberto. São quantas pessoas que estão paradas hoje? 180 funcionários. Todos parados? Todos parados, a produção inteira da empresa parada. E sem tempo determinado. Portanto, nós estamos tentando localizar o sindicato nosso agora para nós parar de vez. Até segunda hora. O dia está cortado, cortou o dia 9. Portanto, alojamento de funcionários. A primeira coisa que eles fizeram sabe para tirar o relógio de ponto. Nesta terça-feira, a greve ainda continua. Os profissionais querem um aumento de 8,6%. Esta paralisação já gerou um prejuízo de 1 milhão e 200 mil reais à empresa Dharma. Ah, nossa! Justiça! Dinheiro! 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 Dinheiro!